Senhoras e senhores, Geralda 98,37% pronta! Estamos agora aqui na redundância, conferência da conferência. Estamos fazendo um reaperto geral de tudo aquilo que a gente mexeu nela. Vamos conferir cada item, cada detalhe, cada alinhamento, cada lubrificação. Vamos fazer uma checagem geral em tudo que esteja que a gente mexeu. Tudo que a gente mexeu, caminhonete, se Deus quiser, esse mês a gente entrega ela. O Eduardo e o Gustavo estão vendo se vão mandar nossas regões, se eles vêm buscar. Mas enquanto isso, ainda vou fazer uma viagem de mil quilômetros com ela antes de despachar. E claro, só farei a viagem após a conferência total, como se eu fosse entregar para eles a caminhonete. Aí eu vou fazer essa viagem, quando eu voltar, confere tudo de novo, aí a gente manda a caminhonete para eles. Beleza? Então está aqui, senhoras e senhores, a caminhonete. Vocês acompanharam uma saga da Geraldo em diversos vídeos, certo? E olha isso, olha como é que ela está aí. Cada detalhe colocado. Sensacional, não é mesmo, senhoras e senhores? Sensacional. Olha aqui, olha o câmbio. A transferência foi revisada. Olha aqui o câmbio aqui. Vocês viram o Cadandinha ter funcionando num vídeo. Acho que foi do Marcelo do Rio de Janeiro, né? Olha aqui. Caixa de direção também foi colocada nova. Olha só. Caixa de direção nova. Motor foi feito totalmente. Ainda não está com peito de aça aqui. Mas a gente está olhando tudo o que a gente fez. Graças a Deus, nenhum vazamento no motor. Olha isso. Foi feito o motor, bomba e bico. Parafuso de cambagem original. Bucha de bandeja. Emperequetamos a pinça. Esses detalhes vermelhos foram pedidos pelo Eduardo. Amortecedores off-shocks. Colocamos o ajustador vertical na altura aqui. Fizemos a pintura desse... Nos ganchos, nos ancoradores para desatolamento. Olha aí. No gancho e no ancorador aqui. Olha isso, senhoras e senhores. Protocolo Agra com açúcar, uma revisão brutal. E aqui o estepe dela, né? Como não podia deixar de ser, o estepe também recebeu. Recebeu sua devida revitalização. Pintura de roda. Lavagem do pneu, balanceamento. Só que eu estou olhando aqui, senhoras e senhores. Eu vou dizer para vocês que esse pneu aqui é original dela, tá? Original dela lá de 97. Olha que interessante. Ele é made em Japão. Olha aí. Made in Japão. Certo? Ele é 225. Só 225. 75, 15. Essa medida assim, nem sei se existe mais. E o DOT aqui, ó. DOT. CFJ058. Olha, eu vou falar para você. E pelo ressecamento aqui, ó. Que fica encostado ali na toalha. Eu vou falar para você. Que esse estepe é original dela, tá? O original de fábrica. Guardar como relíquia, né? Mas enfim. Então a caminhada está aqui, senhoras e senhores. Como vocês viram. E acompanharam um serviço completar-se. E aqui eu acho que esse aqui será o último ou penúltimo serviço, vídeo dela, hein? Se esse aqui não for o último, será o penúltimo para ser o último. Talvez seja o último. Talvez seja o último mesmo. Talvez eu só vou filmar a entrega dela num outro vídeo de sabadão. Da Zizitop ou da Bala de Prata, beleza? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada no motor em cima. Ouvir essa melodia. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, saltações! Campeão! Campeão! Aqui que eu vos falo, Leandertão. Falamos direto da Ganto Mecânica 4x4 do Sinopo do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de camionete classe A. Seu canal preferido, assista o vídeo e fique fã. Como não ficar fã do canal como esse, senhoras e senhores, o maior canal de camionete do Brasil. O maior canal de manutenção de camionete do Brasil. De manutenção de camionete do Brasil é o maior. Não tem o maior que nós, não. E melhor, hein? Melhor que nós somos bons, hein? Leandertão, você é muito metido. Você fica se achando. O Zé Frisinho também, ele tem um canal. Sai pra lá, Zé Frisinho! Senhoras e senhores, a gente fala de carro aqui, não fala de camionete, não fala de lenda automotiva. Nós falamos de lenda, uma lenda aqui agora. SW4 3.0, 1997. Passou por uma revitalização, por uma BDA-tificação. Sim, BDA-tificação. Tá ali, ó. Linda que ficou, né? Vai ter um detalhe que vocês vão ver. Nós vamos colocar adesivo nela, batizando ela. Calma. Mas vamos lá, que eu quero mostrar um detalhe pra vocês, que eu esqueci de mostrar na apresentação do vídeo. Vocês querem ver? Certamente que sim. Ó, os tirantes traseiros aqui. Tá vendo os tirantes traseiros aqui? A gente colocou novo. Colocou novo original aí, ó. Nós tínhamos o estoque, ele colocou já. Por quê, senhoras e senhores? Tava aqui um tirante com as buchas paralelas de pneu, bem fora da casinha, bem regular. Esse lado aqui tá até meio torto. A gente falou, vamos colocar aqui os dois novos originais aqui e pronto. Então tem esses dois tirantes aqui. Eduardo, na nota aí vai ter dois tirantes traseiros aí na hora que você for receber a nota. O orçamento é aquelas duas peças ali, tá? A gente colocou o novo pra você. E eu vou mostrar agora pra vocês a frente, como é que ficou a frente. E daqui a pouco, o... A meludinha. Vou dar partida pra vocês. Eu não tinha mostrado a meludinha dela ainda depois de pontinha, né? Senhoras e senhores, tá numa... Olha, já foi em duas carnes, já foi em Santa Carme duas vezes. Já foi lá duas vezes, voltou. E agora, tô me preparando para o próximo final de semana agora. O domingo ou o segundo eu vou lá e vou arrabar com ela. Hoje é uma terça, se Deus quiser segunda, domingo ou segunda eu vou lá e vou arrabar. Eduardão, Gustavo, pessoal lá de Paraty, se Deus quiser eu vou passar o final do ano aí. A gente vai viajar. Eu pretendo ir lá no Rio de Janeiro e passo aí, tá? Aí vou falar com o Marcelo, vou falar com... Hoje em dia eu sou Chaves. Vou falar com o Barreiro. É, quem mais que eu vou falar aí? E a galera, um dos membros do canal do Rio de Janeiro. E vamos se contrair. Vamos fazer um encontro no Rio de Janeiro? Em Paraty? O Dimas não vai. Eu tenho que fazer em Sorocaba. Aqui ano passado não foi em Sorocaba. O Dimas ficou com ciúme se eu não fizer lá esse ano. Né, Dimas? É verdade. Eu já tinha mostrado a frente da Geralda antes, né? Mas ficou muito bom, né, senhores e senhores? O que que é o alinhamento das peças? Pra quem não sabe, esse acabamento inferior do farol aqui, ó. Esse aqui. E junto com este aqui, estavam invertidos. Quando a gente tava montando a frente dela, eu falei assim, mas tem algo errado aqui que não tá certo. E eu olhei, olhei e falei, gente, é o acabamento do farol. Dito e feito. A gente colocou, desmontou tudo e montamos um pra lá, um pra cá. Fizemos a recuperação de plásticos nessa frente ali, certo? Fizemos o suporte da bateria. Olha aqui, bateria nova. Então, bateria aqui em 2020, viu, Eduardo? Já colocou também, ó. Bateria nova. Suporte. Reforçamos essa lateral aqui e fizemos essa trava aqui, ó. Essa trava aqui nessa letra. Que eu não vou falar qual o formato dessa letra aqui, hein? Não vou falar qual formato que é essa letra aqui. Olha aqui, aqui. E aqui, olha aqui. Que formato que é? Não vou falar qual formato que é, não, hein? E aí? Tá pronto. Samurai, vai lá, dá uma partida lá, Samurai. Vamos escutar essa melodia agora? Vamos escutar essa melodia, senhoras e senhores. Preparem-se. Preparem seus ouvidos. Preparem-se para esse momento épico. Acelera. Acelera. Que torrada, senhoras e senhores. Assustadora, senhoras e senhores. Hã? Que torrada. Que é isso, hein? Vocês viram aí? E aí, rapaz, eu vou dizer para vocês. Esse bloco de carro da Hilux aqui, ó. Esse 1KZ aqui. 1KZT aqui. Ele ganha da Triton, hein? Esse motor aqui, com esse comando de oito válvulas aqui, ganha da Triton enturrada, hein? E desbancou a Triton, hein? Escuta. Que é isso, gente? Que é isso? Sensacional. Olha aí. Fizemos uma... Fizemos uma... Uma... Já contei, né? Hoje eu estou verticado desse lado aqui, para acertar a suspensão. Então está aqui, ó. Fizemos uma lavada nela. Ainda vai ter a lavada final, a emperequetada. Vamos ainda fazer mais algumas coisas. O equipamento de camping do Eduardo está aí. Olha lá. Olha, rapaz. Sensacional. Uma coisa que eu vou ver com ele, é sobre o snorkel que foi instalado aqui. Está faltando a borracha aqui, ó. Vou ver com ele também isso aqui. Vou até falar... Acho que o Diogo vai entrar em contato com ele hoje, semana. Olha lá, ó. Então, a borracha de vedação vem aqui, né? Não tem loja de o snorkel estar ali. Vem aqui, ó. Linda, né? Vamos colocar o estepe agora ali. O peito de aço está ali nela. O peito de aço, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar no alinhamento. Vamos colocar no alinhamento de novo. Vamos reapertar esse tirante lá no alinhamento agora. Colocar no alinhamento. Vamos reapertar ele. Que ele tem que ser apertado no chão, tá? Tudo que é de suspensão, tirante, braço, o ideal é apertar no chão. Beleza? O peito de aço está aqui, ó. Prontinho. Pintadinho. Pronto para voltar lá para ela. Tem gente ali, ó. Você está parado aí. O que foi? O que foi? Olha aí o tanque aí. Vai ter um vídeo de tanque aí. Daqui a pouco. Muito bem, senhoras e senhores. Geraldo aqui, ó. Olha aí. Estou fazendo o teste urbano nela nesse exato momento. Andando. Olha que caminhãozão, pai. GMC dos antigos ali. Ah, isso é internacional. GMC internacional aquele ali, hein? É internacional. Difícil ver um caminhão daquele trucado e caçamba assim, né? Quem manda de caminhão sabe de... Pô, não sei. Esse caminhão é relíquia, né? Muriçoquinha. E a gente não sabe. Eu acho legal pra caramba esses caminhões assim, ó. Toda vez que eu vejo um caminhão desse, eu lembro do Fordão do Calipeiro. Do Geraldão. Ei, Fordão do Calipeiro. Como vocês sabem, eu já estou há algum tempo aqui andando dentro da cidade. Vira pra lá, vira pra cá. Manobra, vira, faz. Acontece. Pra quê? Pra gente fazer o teste urbano nela. E é justamente aqui, virando pra lá e pra cá. E vira e desce. E reduz. E acelera e freia. Que você vê como é que tá a caminhonete. Olha lá o caminhãozão. É um GMC, pai, ó. Olha lá. Eu vou discutir com meu pai agora aqui. Qual que é o caminhão? Então. Ó, você vem nesses lugares aqui, ó. Você freia, acelera, vira aqui, ó. Faz um redondo como esse aqui, ó. Fica virando os dois lados aqui. Aí o pessoal fala, esse cara é doido. Quem que é esse doido aí, ó. Você vira de novo aqui, ó. Nesses trevão de... Essas entradas de condomínio fechado. Olha só. Vocês viram no vídeo do Marcelo, né? Aqui em Sinop tem Torre Gêmeas e o Old Trade Center. É, sério. Os Torre Gêmeas é lá embaixo. É bem longe daqui. Não. O Old Trade Center é longe daqui. Mas as Torre Gêmeas estão bem ali, ó. Olha elas ali construindo ali, ó. Olha a construção delas ali, ó. Olha lá. E aqui nós estamos perto da oficina. Aqui nós estamos a uns 3 km da oficina aqui. Quem já conhece os RTC do Detalho Urbanos já sabe. Ó, mais uma curva acentuada aqui, ó. Vamos fazer tudo. Vamos fazer a caminhonete se movimentar. É, todos os mecanismos trabalharem. Olha lá o Old Trade Center ali. Olha lá ele. Não. Ali é Torre Gêmeas. Torre Gêmeas ali. São as mais altas ali. Construção. E o Old Trade Center eu mostrei lá no vídeo do Marcelo do Rio de Janeiro. Aqui a gente vai fazer todo... Vamos tirar barulho. Vamos lubrificar as coisas. Reapertar aqui. Reapertar ali. Enfim. Reapertar ali. Está escutando o barulhão dela aí? A torrada. Animalesca da Geralda. Vou parar ela ali num lugar ali, estratégico, pra gente fazer uma tomada externa dela. Pra que vocês possam contemplar como a Geralda ficou style demais agora, depois de toda protocolizada. Ficou style demais, senhora senhora. Mas olha, style demais. E claro, olha o que a gente arrumou. O imortal relógio digital da Hilux. O imortal relógio digital da Hilux arrumamos na Geralda. Pequenos detalhes que fazem uma grande diferença, hein? Pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Então, ó, vocês estão percebendo aqui, ó. Eu escolho um bairro como esse, um bairro novo. Tem algumas casas, algum comércio. E eu fico fazendo o carro frear, acelerar, vira. Estão percebendo, né, que eu tô fazendo... Porque se eu pegasse a BR agora, se eu pegasse a BR agora, o carro ia acelerar, acelerar e pronto. Aí não vai. Digamos assim. Vai, óbvio. Como diz um amigo meu. Estão trabalhando na cidade? Estão trabalhando na estrada. Eu discordo dele. Eu discordo dele porque quando você tá na estrada, é igual você correr. Se eu correr daqui, se eu correr... Eu consigo correr 10 metros. Agora eu não corri correr 10 quilômetros. Entenderam? Então, o amigo meu fala isso. Mas eu não concordo. Aqui, ó. As torres gêmeas aqui, ó. Olha elas aí. Estamos no bairro das torres gêmeas. Aqui, ó. Vamos parar aqui e vamos ver a Geralda de fora lá. Vamos fazer uma tomada externa na Geralda agora aqui. Pera aí. E aqui um dia eu fiz um vídeo de avaliação da Relíquia 2015. Quem lembra? Foi bem nesse lugar aqui. Eduardo, Gustavo, olha só como está a Geralda hoje. Olha isso. Ficou bonita, né? Como diz o Pope, ele falou que a SB4 é a mais bonita do canal até hoje. No gosto dele, é a Geralda. Olha aí. Olha isso. Olha lá, seu Luís. Fala, pai. Fica aqui no canto aqui, ó. As torres gêmeas ali, ó. Olha só que momento transcendental da Geralda. Fazendo parte do desenvolvimento de Sinopense. Olha aí. Olha aqui, as torres gêmeas ali, ó. O BDA 4x4 marcando presença na história de Sinop, do desenvolvimento de Sinop. Olha lá. Então é isso. Agora vamos finalizar. Estamos, como eu falei no começo do vídeo, né? 98,37% pronto. Agora já está em quase 99%. Já colocamos o peito de aço no lugar. Já colocamos o step. Já colocamos o peito de aço no lugar. Eu acho que essa aqui é uma foto Oscar igual a Isto, não é não? Desse ângulo aqui, ó. As duas torres. E a Geralda. É, não é? Agora estamos na baba de águia da Geralda. Ai, Geralda, hein? Ó, um dos itens que vai ser corrigido aqui, senhoras e senhores. Deixa eu colocar aqui por causa da luz. Ó a folga aqui no retrovisor, ó. Dá pra ver aqui? O cadê lado? No espelho dá pra ver, ó. Ó, ó. Vamos corrigir isso aqui. Acertar tudo por dentro. Estamos aqui olhando o barulho de capô, certo? Estamos aqui todo o audiogrão aqui. Samurai ali, ó. Todo mundo fazendo aqui a baba de águia no capô aqui, ó. Vamos botar o forro do capô aqui. Vamos, vamos... Vamos... Reapertar tudo, ó. Peguei uma cidade de chão agora com ela. Acabei de chegar aqui, ó. Peguei uma cidade de chão pra ver a trepidação. Eu vou tirar essa chasqueirinha daqui que ela tá atrapalhando a nossa percepção. De barulho. Vou tirar ela daqui. Certo? Deixa até aberto aqui, ó. Tá na baba de águia mesmo. Ó lá. Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional. Então, ó. Ó lá. Pequeno samurai. Vamos dar um... Vamos ver dar esse capô aqui. E acertar todas essas miudezas agora. Olha a baba de águia. As miudezas... Dessa parte final de pediatificação. Tranquilo? Deixa eu levantar tudo aqui, ó. Aí. Vai lá. Vai lá. Senhoras e senhores, ele mesmo, Marlon Brando. O palmeirense, mais palmeirense que eu conheço na vida. Ganha de mim de torcedor do Palmeiras. Ele disse uma vez que o amor que ele sente pelo Palmeiras é inigualável. Ninguém é mais palmeirense que ele. Né, Marlon? Na verdade. É o senhor que tá aqui o capô da Geralda. Na reta final. Baba de águia. Corrigindo barulho. Eu falei, esse capô tá com fogo. Mostra a fogo aqui, Marlon. Ó lá. Ó. Ó, faz vibração. Aqui, ó. Aí eu passei aqui pra arrumar. Marlon, dá só aquela vedada no capô. Só vírgula, né? Aqui você passa um... É veda capô mesmo o nome, né, Marlon? Como é que é o nome que você usa? É Brascoved? KPO. KPO. Beleza, ó. KPO. Então tá aqui, ó. Certo? Aí ele falou, não, mas olha aqui. Olha que o Marlon achou aqui. Aí, senhores. Rachada aqui. E rachada aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Olha aí. E aí tá solto o parafuso, ó. É, por isso que tá vibrando bastante, ó. Vibrando e tinha um barulho assim, lá, tá assim, ó. Onde eu fui testar ela e percebi esse barulho. Ó, Marlon, você consegue fazer isso aqui pra nós, meu filho? O homem lá do Rio de Janeiro já tá brabo já com você, que você demora a entregar o serviço dele. Ele já falou que o Marlon leva lá, que ele... Fala comigo, Marlon. Não, vamos soldar hoje e colar ele. É que quem quer soldar aqui é passar um fundo dessa cor, né? Preparar. Preparar aqui. Passar um fundo dessa cor. Isso. E cola ele totalmente. Cola porque aí depois nós vamos tirar o barulho da frente, ó. Então tá aqui, ó. Capuda. Bom demais. Ó, da Geraldo. Deixa eu mostrar pra vocês que é o dela. Olha aí a cor aí, ó. É o dela. Certo. Infelizmente, a gente foi fazer a baba de águia e tirar todos os barulhinhos da caminhonete. E olha o que nós descobrimos aí. Beleza, Geraldão? Geraldão não, pô. Geraldão não. É Eduardão e Gustavo. Beleza? Inclusive, num vídeo de membros, eu mostro ela saindo lá da oficina. Teve um vídeo de membros que eu fiz um dia a dia da oficina ali e aí o Diogão tava saindo com ela pra trazer, pra tirar o capô aqui. Tá aí com o Marlo agora. Marlon, se conseguir entregar a água aí pra nós, vai ser bom, cara. Não precisa entregar ela. Tranquilo? Tranquilo. Bora lá, Marlon. Hoje é nóis, hein? Tá, beleza. Hoje é nóis, hein? O fogão, o fogão. Ele é preciso se o Eduardo for botar foguense. Certo? E ele tá falando de Palmeiras aqui. Ah, ele tá errado. Que hoje vai dar Palmeiras. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. E claro, e com um caminete de inscrito. Olha só que Highlogs Style com capota, senhoras e senhores. Olha que Highlogs Style com capota. 11h12, certo? Do Juliano. Quem que é o Juliano? O Juliano é o homem do queijo. É o homem do queijo. Olha lá ele. Olha lá ele. Olha lá ele. Vamos lá falar com ele lá. Vamos lá falar com ele. Rapaz, toda vez que ele vem aqui, ele gosta de falar com o seu Luiz, hein? Bom dia, senhor. Tá bom? Fala, Juliano. Como é que você tá? Bom dia, tudo bom? Fala de limpar o tanque ali agora? Vamos limpar o tanque. Rapaz, toda vez que você tem que conversar com o seu Luiz, né? O seu Luiz dá bons papos, tem gente fina aí. Cara sábio, né? É isso aí, ó. Já deixou os queijos ontem. Já fizemos um negócio aqui. Em queijo, em peixe de tanque, em bar. Já fizemos um negócio aqui ontem, né? Queijo de salame ali. Bom demais, senhor. Legal, né? Então tá aí, ó. Agora ele tá com essa Highlogs. Lembra que ele teve um vídeo com a F-250? Do eixo traseiro? Quem lembra desse vídeo? Esse vídeo aqui, ó. Uma F-250 com um barulhinho na traseira e tava solto os espelhos. Clica aí que você gosta de vídeo de F-250. Clica esse vídeo aí do Juliano aí. Hoje, essa Highlogs dele aqui, interassa com R$ 236.000. Essa aqui é a R$ 11.12. Essa aqui é aquele ano de transição antes dos bicos seis fios. E tá aqui o tanque removido. Já fez a pré-lavagem externa, certo? Chegamos na hora aqui tirando o módulo de combustível, ó. Pré-lavagem externa. E por que que ele falou pra gente limpar? Ele pegou uns bardau aqui e colocou. Ele falou que a caminete começou a... Na estrada da outra viagem, começou a acender a luz de injeção, coisas do tipo. Certo? Aí ele parou na estrada pra trocar o fio de combustível e tava preto. Eu falei, cara, vamos limpar o tanque. Deve tá sujo. Pela cor ali do módulo, acho que tá... Né? Olha lá. Olha aí. Desvão outra aí pra nós. Ixi! Dois da estiveira? Caramba! Ó, como vocês sabem, a gente sempre coloca na bandejinha aqui pra... Olha, você é mostrando o ferrugem aqui no sensor de nível, tá vendo? A gente tem que colocar novo, né? Vai deixar enferrujado assim. Olha a sujeira aqui, ó. Olha o sensor de nível, a famosa boia do tanque, né? Vamos ver aqui agora. Ó a tubulação aqui. Também já tá limpa aqui. Vai pro sol daqui a pouco. Ó. Ó. Jesus Cristo... Nossa! Ah! Que nojo! Olha a boi aí! Rapaz, tem até uns pedaços vermelhos aqui, meu Deus. O que é isso, cara? Olha aí. Os pedaços vermelhos aí, será que é o diesel comunista? Por isso que é vermelho? Então, aqui é vermelho. Vermelho é o cara da Toyota. E da Mitsubishi, que a cor é vermelha. Olha. Olha a borra aí, gente. Combatentes do BDA. Olha lá no fundo. Vira aqui, meu Deus. Vamos ver o fundo. O que é isso, cara? Pera lá. Vai. Balança um pouco, meu Deus. Tá? Vai. 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 Meu Deus do céu. Juliano, vem aqui, Juliano. Aqui. Aqui. Olha aqui. Como diz o Maurílio da Bardal. Nada substitui a física. Por isso que eu digo sempre. Vai adotar um aditivo como o Bardal, o Max S10. Que funciona. Tem que limpar o tanque. Nossa, essa sujeira aí. Ele mantém o tanque puro. Mas, gente, não tem como. Olha aí. Top tudo. Tem que fazer a limpeza. Tem que fazer essa limpeza que nós estamos fazendo aqui agora. Juliano tá aqui. Certo? Vamos limpar o tanque. Olha lá o ralipo. Mostra pro Juliano aqui, ó. Olha a borra lá, ó. Olha lá. Olha aqui. História é uma bomba e bico. História é uma bomba e bico. Vai ser ótimo. Falei. Ele ia sair hoje de manhã. Falei. Não, faz o seguinte. Deixa pra sair depois do almoço. Ou que seja amanhã agora. Vamos fazer limpeza de tanque. Senão você vai... É. A história de bomba e bico na estrada, você se enrola. Nossa, olha. Aí tem que limpar o tanque e mexer com bomba e bico. O barato sai caro. O barato sai caro. Então limpa só o tanque, ó. Olha aí. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. É isso aí, gente. Limpeza de tanque. Vamos pôr o badal. Trocar todos os filtros. Enfim. Vamos daquele talento agora aqui. Olha aí a raiz lucona do Juliano. Mas fica style com essa capota, não fica? Fala nos comentários aí. O que você acha dessa capota lá de fibra? Ali tem cheiro de danone ali dentro. Parece um laticínio. Tanto queijo. Olha aqui ele aqui. Olha a cara dele. Oi, Juliano. Como é que pode, né, cara? A internet é bom por causa disso, né? É bom. É, olha aí. Que quando que você descobri nós? Pois é. Se não fosse pelo canal? No canal mesmo, eu descobri. Você foi pro programa de promoção de rai lucas e achou nós? Como é que foi? Conta aí. Não, eu fui procurando os problemas, né, que tava dando a minha caminhonete. Aparecia o seu, você explicando os problemas. E acabei chegando aqui. Lá de Minas Gerais. Lá de Doresópolis. E passou a vender queijo aqui só por causa disso. Só por conta disso. Olha aí, senhoras e senhores. Sensacional, né? Então tá aí, ó. Fez aqui, ó. A limpeza do tanque. Todo. Agarrado na orelha. E aí, como o Juliano, ele vem todo mês aqui, né? Agora, ele vai fazer... Vamos organizando umas revisões. Até porque ele precisa voltar pra casa, né? Porque ele tá sempre a trabalho aqui. Faz aquilo que eu falei pra vocês em vídeo uma vez. É limpeza de tanque, certo? Certo. Mas mesmo assim, olha só. Vai levar uma graxa azul. Graxa azul. Graxa azul. A graxa sempre é azul. Olha aí. Graxa azul, senhores e senhores. Graxa azul. Olha isso. Então. Vamos organizar, fazer umas revisões aqui do carro dele. E aí, vocês vão vendo aí, né? Aí, toda vez que eu escrevi aqui, a galera gosta. É quente, é salame. É goiabada. O que mais? Geléia de pimenta. Entra aí, irmão. Então aí, senhores e senhores. Vinte e sabadão tem que ser estudado. Olha lá quem chegou ali. Fala nisso. Olha quem chegou ali. Ela mesmo. A Geralda. Aí. O capu, a gente tirou, certo? Vocês viram a tomada fazendo lá. Então tá aqui ela agora. E aí, o que eu fiz? Vai fazer o capu, vai fazer a vedação, vai ajustar o capu. E eu vou mandar botar por baixo aquele forro. Aquela manta térmica por dentro. Beleza? E aí, depois nós vamos dar a lavagem final nela. Aqui no motor. Vai entregar. Se Deus, nessa semana, eu vou fazer o... O mil quilômetros. Mil quilômetros com o netão. Aqui, ó. Cadê o Diogo? Precisa de alguém com duas mãos aqui. O Eduardo pediu pra gente ver essas dobradiças. E a gente viu aqui que tá com folga. As dobradiças estão com folga. Ó, aqui, ó. Vai lá. Então vamos tirar essas dobradiças pra embuchar, beleza? Vamos fazer o embuchamento de dobradiças nela. Isso aí só se vê na hora da baba de águia. Infelizmente, a gente vai corrigindo. E a gente vai desenvolver um a um... Pra ver se a gente consegue acertar tudo isso durante os serviços, né? Mas vamos lá. Pra ganhar tempo. Mas vai valer a pena. Vocês estão vendo, né? O carro tá ficando simplesmente zero quilômetro. É ano 97 e modelo 2025. Mas, ó, Geraldo, é style, né? E nessa posição aqui, ó. A águia, nosso mascote ali. E ela aqui, hã? E aí, estão sendo aqui... Show de bola, hein? Bom, estamos fazendo aqueles emperequetamentos finais. E aí tiramos a dobradiça aqui, ó. Tirou a dobradiça. Deixa fechadinha aqui. Tiramos, ó lá, ó. Tá sem, ó. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tiramos, tá vendo? Dos dois lados. Pra gente consertar... Tentar... Regular... Essas portas. Então, tamo na parte... Ah, chegou o capu. Olha que beleza. Chegou o capu. Olha agora o capu aí, ó. Olha lá. Olha, parou o barulho. Agora parou o barulho. Lembra que eu falei que ia botar o forro? Ó, forro do capu colocado. Todo vedado. Soldado. Então aqui, ó. Nessa parte final aqui teve funilaria do... Do... Da de sol. Teve funilaria. Tapeçaria. Beleza? Ligamos. Ah, um detalhe que ficou... Que a gente arrumou também agora. Foi aqui, ó. Oi, Geraldo. Oi, Eduardo. Aqui, ó. Ligamos a tomada aqui. O Scott. Tá funcionando agora. Tá funcionando agora. A instalação ali do rabicho. E é isso aí, senhoras e senhores. Essa parte aqui demora, né? Essa parte final aqui é igual o capimento da casa. É o mais caro, mas demorado. Uma instalação, um serviço como esse aqui, do mesmo jeito. Mas estamos... Mas nós garramos na orelha e não sorte, né? Chegaram as dobradiças da tornearia. E olha aí, vamos instalá-las agora aqui, ó. Certo, senhoras e senhores. Vamos instalar as dobradiças da... Da... Da caminhonete. Aqui, ó. Já falou, vou precisar de me ensinar, né? Já. Olha aí, senhoras e senhores. Vamos ver aqui na folga. Ó. Acabou a folga, tá vendo? Tô forçando aqui no mesmo jeito, ó. É isso, hein, senhoras e senhores. Pequenos detalhes, né? Estão dobradiças da porta. Ó. Claro, a fechadura não estamos encontrando também, tá? Tá em falta, infelizmente, as fechaduras. Mas vamos lubrificar, desmontar. Vamos fazer... Fazer aquele... O máximo possível. Show de bola, hein? Colocar desse lado aqui também. Tá aí buchando. Tá bom, deixa apertar, né? Pra depois a gente conferir como é que ficou, beleza? É isso aí, ó. Finalização da Geralda. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Senhoras e senhores, qual é a probabilidade matemática de termos duas SW4 idênticas ao mesmo tempo fazendo os serviços no mesmo lugar, lado a lado ainda. Será que isso é algum sinal? E falando em sinal, ontem... Ontem... A lua aqui em sinal, tava uma lua de sangue, vermelhada, alanejada. Olha a foto aí do cantinho aí. Eu até tirei uma foto e coloquei. Lá no livro de Joel da Bíblia, né? Fala que no final dos tempos teremos luz de sangue, né? E eu falei, rapaz, essa lua aí. Aí o bacana mostrou que lá em Cosmorama, em São Paulo, também tava com a mesma lua. Olha a lua de Cosmorama no mesmo dia, na mesma hora aí. É o bacana do... Drones bacana lá. Muito bem, tá aqui, ó. Uma tá aqui, fazendo descarbonização, troca de óleo de câmbio. Já trocou óleo de câmbio. De alta quilometragem, essa caminhonete aqui. E essa outra aqui fazendo um serviço ali de correia motriz e tal. Aí eu falei, cara, não dá pra fazer esses vídeos completos. Começo, meio e fim. Por quê? Porque amanhã cedo eu estou indo pra Cuiabá testar a Geralda. Amanhã é o grande testar a Geralda. A Geralda, nesse exato momento, ela está no... Ela está no... Na Cardan. Lá no Cardan, fazendo balançamento de Cardan. Ontem eu fiz um teste com ela de 80 quilômetros. Andei 80 quilômetros com ela ontem. E percebi uma vibraçãozinha. Na certa velocidade, que não é pneu. Vem da carroceria. Mandei fazer o balanceamento de Cardan dela. Aí amanhã eu vou fazer o grande testar de mil. Aí quando eu voltar, a gente dá aquela emperequetada final. E está pronta. Viu, Eduardo? Tamo junto. Então está aqui, ó. Mais um SW4 também fazendo descarbonização e outros serviços. Nesse caso aqui, é uma desbulhada. Olha a frente dessa caminhonete aqui. E aí, queridos, eu não vou poder fazer esse vídeo completo. Porque eu não estarei aqui amanhã para gravar o restante. Então eu vou registrar no vídeo de sabadão. O andamento desses serviços também. Para ficar um vídeo sutidão, cumpridão. Não sei se vocês gostam do vídeo de sabadão, beleza? Ele mesmo aqui. Filho de Dona Sameda. O menino mais chinês do mundo inteiro. Muito tão chinês que nem ele. Agarrado nessa orelha. Aqui, ó. E hoje vocês perceberam? Estamos no vídeo da... Estamos no vídeo da... Da Geraldo, da 5SW4. E a 5SW4 branca aqui. Duas pratas ali idênticas. Ano, modelo, cor. Olha lá. As rodas, tudo igual. Impressionante, né? Não. Não, não é impressionante. Não, é legal, mas não é impressionante, né? É legal, assim. É um detalhamento, tal. Mas, né? Essa roda, essa roda é linda, né? Ó. Vamos ver com vocês, ó. Mesma roda. Roda dessa aqui. A roda da outra também. Mesma roda, olha lá. Mesma roda, olha isso. Olha lá. E aqui. Essa aqui fazendo troca de correias. Ele mesmo, garrado na orelha. Pequeno samurai. Garrado na orelha da... Nesse serviço aí. Tranquilo? Então vamos acompanhar aqui essa descarbonização. Se eu comecei a estirar ali, não vamos olhar essa daqui. E vamos olhar o do samurai ali. E vamos ver essa do menino chinês. Nesse vídeo aqui da Geraldo. Tranquilo? E aí eu tô pensando num tema. Pra gravar um dirinho filosofando com a Geraldo. Ou quem sabe eu vou conversando com vocês aí sobre a vida. Sobre... Vamos pensar em alguma coisa. Aí eu gravo o dirinho filosofando no... Vambora. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar lá no descrito do Sucuri. No descrito do Sucuri. Vou passar lá dessa vez. Olha lá onde nasceu o W.I.D. 987. Aquele menino. Criado chupando tchacote. Criado com boca e uva. Chiclete de cuiabano na boca e uva. Ali. Todos os seus tratamentos eram feitos com xodito, xotércio, bezedor. A mano raiz ali. Mas vamos lá. Eu vou passar lá pra gente conhecer o distrito do Sucuri. Beleza? Isso. Aí eu não sei se eu boto na área de membros. Se eu coloco no vídeo aberto. Não sei. Vamos pensar em alguma coisa. Tranquilo? Que desburlareada nessa caminhonete. Olha que desburlareada. Menino chinês é demais, né Sérgio? Olha aqui, ó. Pedira. Não. Lavagem do painel frontal. Fixação do para-choque. Descarbonização. Limpeza de radiador. Aqui na frente. Aqui embaixo. Óleo do câmbio automático. O filtro do mundo tá no lugar. Remoção do tanque. Para limpeza do tanque. Olha que revisão sensacional nessa caminhonete. Olha isso aqui. Aditivo do radiador. Vamos trocar. Vamos colocar novo. Vocês estão vendo? Sensacional, Sérgio Feliz. Sensacional. E ele mesmo comando ataque. Menino chinês. Menino mais chinês do mundo. Do mundo inteiro. Olha aí. Que é isso, gente. Tô de bola, hein? E as duas pratinhas estão aqui, ó. As quatro pratinhas. Essa aqui, ó. Tava com problema de câmbio, dando soco e tudo. Mas o que eu falei pro cliente, ó. Tá bem contaminado. Se trocar, volta. Ela falou, vamos fazer a troca. Aí tá descarbonizando. Ó a peça da descarbonização aqui, ó. Pós. Olha isso. Parece nova, né? Pós-serviço. Tava assim, nesse estado aqui, ó. Olha aqui. E essa outra aqui, parte de correia. Ele mesmo, garrado na orelha. Pequeno, samurai. Esses filhos de Dona Salete são demais, hein, senhores? Olha ali. Muso garrado na orelha. E aqui, ó. Olha o tanto. Primeira lavagem externa, depois a interna, né? Nota 10, não é mesmo? Então é isso. Vamos registrar essas quatro SW4, né? Duas pratas, aquela 2018 ali. E mais a geral do Enfim de Sabadão. Uhul, roia! Hi, Lucas, tá o seu parcecinho, não é mesmo? Olha essa daí. Inscrito nosso aqui do canal, conheceu a gente aqui. Ele é da cidade. Aí viu a gente pelo canal, certo? Lá comprei os vídeos. Aí tirou uma informação nossa na cidade. Ele falou assim, ó. Eu tirei a informação de vocês na cidade. Realmente, vocês têm uma bela reputação. Eu falei, glória a Deus por isso. Aí ele veio semana passada aqui, agendou e veio fazer o freio, senhores. E vocês conhecem o protocolo AG de freio. A gente troca o disco, a pastilha e dá aquela emperequetada na pinça. Olha aí como é que fica. E aí, ele pediu pra gente dar aquela olhada que a gente já faria no protocolo AG, certo? E a gente levantou a caminete e olhou embaixo. Aí a gente viu calça de molejo com problema. E... Vai levantar aí, samurai? Vai. Pode levantar aí, se você quiser, hein? E a gente viu calça de molejo. E... Calça de molejo e reperto de grampo. Olha aqui. Olha só. Olha o tanto que apertou esse grampo aqui. Ó, o grampo é esse aqui, ó. Essas roscas limpas indicam o quanto foi apertado. Olha esse tanto aqui desse lado. Olha lá. Esse aqui apertou pouco, ó. Bem afogado, né? Ó, esse lado aqui apertou pouco, ó. Mas o lado de cá... Você viu o tanto que apertou? Olha aí. Então, a gente tá fazendo o quê? Ele veio fazer o freio, né? Olha a emperequetada da pinça ali. Ele veio fazer o freio. Demos aquela olhada pra ele. E aí nós vamos... Estamos... Eu estava comentando com ele ali agora sobre o uso de bardal. Como é que usa. No caso do combustível diesel. Do diesel com... Com AXS10. Diesel com 15% de biodiesel. Enfim. Então, tá aqui. Beleza, senhores e senhores? Então, o carro de escrito nosso fez o freio. Ó. Pequeno detalhe, ó. Coloca uma presilha que tava faltando aqui. Um parafuso faltante aqui. Tá vendo? E o cliente falou isso. Ele falou pra mim no... Ó, mais uma presilha foi colocada aqui. Certo? Ele falou isso pra mim. Ele comentou. Ele falou assim. Netão. Semana passada ele veio. Levando o caminhonete. Tinha uma borrachinha, uma coisinha pra colocar. Porque vocês olham tudo. Falei. Rapaz, você veio no lugar certo. Este é o protocolo águia. E eu olhei. Essas presilhas faltantes são colocadas. Tá vendo? Sensacional, né? Pequeno Samurai. Já engrachou, Pequeno Samurai? Vai engrachar. Regulando. Olha, ele tá dando aquela regulada no freio. Tá vendo? Aí vai graxa azul. É serviço de freio. É, verdade. Mas o protocolo águia é executado. É efetuado. E ali, ele mesmo. Ó, quem tá vindo aqui. Do Hulk. Do Hulk. A gente tá fazendo o Hulk tão forte que você tá ficando. A gente tá crescendo e ficando forte. Então é isso, senhoras e senhores. Tranquilo? As SW4s. A pareia prateada. Pareia prateada aqui, ó. Olha. Eu acho que ele assistiu o vídeo da... Da Geraldo. Não assistiu, não? Olha aí os detalhes vermelhos do freio. Olha lá. Pintou aqui, ó. Montando. Ó, os parafusos lavados. Coletor. Devidamente higienizado. Tão vendo? Aqui, ó. Daquela Hilux 2016. Da SW4 mais nova ali. Olha o coletor pronto aqui. Coletor pronto aqui. Olha. Olha isso aqui. Netão, eu não vi antes. Você viu. Você pensa que não viu, mas você viu. Olha as peças dela aqui, falando isso. Algumas aqui. Que vão passar pelo protocolo Águia. Ó. Aquela caminhonete branca lá. Foi essa peça aqui que furou, tá vendo? A gente higieniza aqui, ó. E revelou um furo aqui dentro. Quem ainda quer assistir a caminhonete branca lá na área de membros. Se você virar mesmo, você vai entender, ó. Foi essa peça aqui, ó. Que deu problema. Tranquilo. Jesus amado. Onde que era esse filtro aqui? Quem sabe? Eita. Não, a sujeira é a mão do tanque, ó. Olha, gente. Olha o pauzinho. Olha aqui. Olha o diz. Olha a borra do diz aí, ó. Até a bactéria do diz, viu? Isso aí, ó. Olha aí. Radiador lavado, lavando o alojamento do filtro, agarrado na orelha. Beleza, senhoras e senhores? Isso aí. É isso aí, né, mig? Olha aqui, ó. Atenção, agarradão. Preparativos para a viagem da Geralda. Olha aí. Equipe Águia toda envolvida neste momento épico. Olha aí. Amanhã, se Deus quiser, a gente sai com a Geralda. Eu vou tirar tudo aqui de trás aqui. Vou tirar tudo. Ó. Vamos guardar ali na sala de espera. Olha lá. Eduardo. Está tudo guardando ali na sala de espera. Eu vou com ela amanhã. Já olhou água, óleo, freio, calibragem. Fizemos aquela conferência de tudo aqui. Amanhã. Hoje é terça-feira. Amanhã a gente pega a estrada com ela. Beleza? O nosso inscrito aqui de Sinop já ficou pronto. Era só freio, né? Como eu falei para vocês, essa aqui, esse inservição que você não tem como filmar. Olha lá. Essa desbralada. Isso aqui é uma desbulhada. Isso aqui é máscara desbulhada, não é mesmo? Então é isso aqui. Então é isso aí, senhoras e senhores. E as duas, as duas, esse W4, as três. A bala de prata está aqui. E as outras duas ali, ó. Gêmeas. Estavam quatro gêmeas. E ele mesmo. Filho da redundância em China. Conferência da conferência em Chininha. Olha lá. Menino chinês, ó. E ficou bom, hein? Ficou bom, China. Não gostou? Olha lá. Ei. Coloquei um pendrive ali para ir escutando a Bíblia. Está lá no porta-malas. Certo? Escutando as mensagens. Uma musiquinha também faz bem para a saúde, não é mesmo? Olha lá. Aqui. Pronto. Certo? E aqui ele mesmo. Vou levar você. O que você acha? Vamos? Vamos. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar no momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico e netão. E ao perito. Miga, onde você vai? Aqui. Eu vou pilotar o carro. Vamos, vamos lá. Para nós. Para nós. Para nós. Para nós. Para nós. Para nós. Alegria. Um grande. Eu. Vamos. Coutura. Vai. Vamos, vamos. Vamos. Grande momento. Não, você também diz. Vai. Todo mundo. Vai. De novo. Até o China. Vai China. Manda grande momento daí. Vai. Grande momento. Senhoras e senhores. Mais um vídeo de sabadão. Com participação de carros de inscritos de Sinop. Que legal, né rapaz? Que legal. Com o carro, com as gêmeas da SW4. Com a Geralda ali sendo preparada ali no preparativo. São 5 horas e 17 horas e 40 minutos. Tem que começar a gravar agora. Deixar pronto e meditar nessa viagem. Senão não vai ter vídeo de sabadão. E tem que mostrar para o reino do lado. Que aí depois a gente só vai finalizar ela e entregar. Meu Deus, tem o que fazer teste. E amanhã você tem que ir lá para Cuiabá. Que isso? Já está com saudade? Eu queria ir também. Você queria ir? Sim. Se a câmera tiver ficado pronta, mas... Deixa eu passar um pouco de medo aqui. Pronto, senão está indiferente do áudio. Se a câmera tiver ficado pronto, você ia, mas não. Mas vamos começar a gravar. Vamos começar com aquela turma. Nossa, tem que trocar o boné. Vai lá, Vini. Tem que trocar o boné dos ladinhos. Os boné dos ladinhos. A gente vai viver! Agora sim, com essa ligeireza do MIG, vamos falar dele. Aquela turma. Aquele povo. Ouvindo! Olha só. O Lili! Não, não. Isso aqui não é Lili, não. O NECA. O NECA! O NECA! O NECA! O NECA! Sai de mim, NECA! Sabe, dirigiu um carro e aconteceu isso. Sai de mim, NECA! O NECA falou assim. Na religião, você é uma analfabeta. Aí eu falei assim. Deixa eu adivinhar. Você é espírita. Ou qualquer avaliação desta heresia. Senhoras e senhores. Com certeza que o NECA, ele é espírita. É igual você fala de política. Só os, os, essa turma que está ouvindo aqui, que acha ruim. É espírita. Porque eles se acham superiores. Bando do espiritismo, porque ele é soberbo, arrogante. Se acha superiores. Entendeu? Então, NECA, sai de mim. Ô, Diogão, pode guardar a trovada. Sai de mim! Vai colocar a trovada pra dentro. E coloca a trovada. Deixa ela dar fora, Geraldo. Ah, tá. Anderson Pacheco. Uma dúvida, Netão. Os ímãs do cárter do câmbio acabam sendo uma referência do atrito das engrenagens. Minha dúvida. Quem solta mais de malha? O câmbio manual ou automático? Belíssima pergunta, Anderson Pacheco. E quem solta mais de malha é o câmbio automático. Até porque ele tem entre três e quatro ímãs. E o câmbio manual tem só um, que é o bujão inferior. Entendeu? Agora tem alguns bujões, alguns câmbios manual modernos. Tá vindo com ímã também no bujão superior. De bate-ponto. Porque eu lembro do diferencial dianteiro da S10. Tem ímã nos dois bujões. Mas é o câmbio automático. Até porque vem quatro, três ou quatro ímãs no cargo. Beleza? Artur Arruda. Netão, S10 vem apresentando bastante esse problema. Quando não resolve trocando óleo, somente fazendo substituição do câmbio. Verdade. S10 tem um problema sério de câmbio. Problema sério. A vez trocando óleo resolve. Se trocou algum outro, você pode apresentar depois da troca. Só que a pessoa tem que estar bem ciente. Não vai ser a troca de óleo que vai estagar a câmbio. Pelo amor de Deus, gente. Eu estive nesse canal aqui. Uma revisão, uma manutenção. Ela só revela defeito do veículo. Ela não causa defeito. Limpeza, troca de óleo. Não causa defeito. Revela defeito. Por exemplo. Semana que vem. Vai ter um vídeo de uma Alux branca fazendo descarbonização. 2020 ela. Filho garboso. Na cara daquele serviço, apresenta um defeito após a descarbonização. Que rolo. Eu faço comentário lá na área de membros. Vou fazer o mesmo comentário aqui. Senhoras e senhores. É melhor que você, após um serviço, revele um defeito do que você ser surpreendido pelo aquele defeito numa estrada, longe de casa, no momento de oportuno. Então é melhor que você faça a revisão e o defeito se revele aqui na oficina onde tem recurso para arrumar. Já pensou que você não faz manutenção e esse defeito se revela na estrada? Entendeu? Então quando após a manutenção revelar esse defeito, saiba que é o melhor para você. Não é culpa do mecânico. Poxa vida. Verdade. O teste do compadre é o objetivo de comprar o mercado. Bruno Pimentel. Um veículo que não tem um bujão no cárter. Que marmota dessa engenharia, hein? Câmbio, motor, diferencial, etc. Tem que ter um bujão para os comentes do óleo fluido. Então a pergunta. Por que os fabricantes dos câmbios automáticos não colocam os filtros do lado de fora do câmbio, como nos motores? Isso evita tanta mão de obra, gasto conjunta, colas, etc. Para retirar o cárter. E ter acesso do filtro, que todos são internos. E não para de entrar água nesse diferencial de 10. O óleo do câmbio, Bruno, ele não é do lado de fora, porque eu acho que é por causa do tamanho dele, né, cara? Ele teria que ter um compartimento, olha só. Ele teria que ter um compartimento à parte, com o fluxo de óleo passando por ele, certo? E teria que ser vedado, pelo menos dele. Um refil, a roda tem refil que troca por fora. Mas existem alguns relatos que esse refil em top dá problema do câmbio. Eu acredito que o cárter do câmbio removível, como ele tem hoje em dia, é um excelente sistema. Eu acredito que porque você tira os ímãs, troca o filtro, enfim. Eu acho que é um bom sistema sim, tá, cara? Acho que não seria necessário no câmbio automático um filtro de refil. Acho que não. E sem falar que saturaria muito rápido se colocasse um refil pequeno. Então, esse sistema tá ok. Não tá ok é não ter bujão. Aí é marmota mesmo. César Farragina. Gêmeo pisou na bola com o cárter assim. Se é no meu carro, te mando colocar um bujão. Aí o Roberto Nobre falou a mesma coisa. Com certeza eu adaptaria um bujão. Aí o outro Roberto falou assim. Fácil. Só fazer um furo. Só dar uma porca por dentro e colocar um bujão na medida porca. Não sei porque chamo para o de bujão. Que coisa mais antiga. Senhoras e senhores, verdade. Só que vocês já viram o cárter por dentro. O cárter por dentro, ele tem uma... Ele tem... O cárter geralmente é uma lata mais grossa. Certo? E ele tem ali uma rosca prensada ali nele. Prensada nele. Uma rosca prensada. Se você botar uma porca de soldar, é altíssima a probabilidade dessa porca se soltar. Se ela se soltar, o óleo vai escorregar e vai estourar o câmbio por volta de aplicação. O lombo é de quem? Do mecânico ou de quem mandou adaptar? Gente, adaptação tem que saber fazer. E já que o engenheiro colocou sem bujão, fazer o quê? Tem que tirar o carro que é fora. No diferencial trazer desses 10, a mesma coisa nas antiguinhas. Não tem... Tem que tirar tampa completamente. Então, eu não faria aqui. Eu não faria aqui. Porque depois, se der problema, eu não faria esse tipo de serviço. Eu não consigo investir em algo assim. Se quebrar, o lombo é seu. Mas, ó, de quem é o lombo? Se quem explicou como fazer o homem, me fazer o que fez, eu acho que é o lombo. É do homem que fez, porque ele fez errado, né? Então, mas se ele fizer com o maior capricho do mundo e ainda assim, como é um material lata, não tem algo maciço, a solda tem que ser muito precisa. Aliás, não faz a função dos outros materiais. Porque a lata tem um metal fino e o maciço tem mais material. Às vezes, a solda pega na porca e não vai pegar de acordo na lata. E com a tripulação, vai soltar da lata, geralmente. Vai ficar o fim de solda na porca e solta a lata. Aí vai só isso, olha ali, tchan. E o lombão vai arder gostoso. Tá com medo, né? Entendeu? Então não, gente. Eu não aconselho. Irapuru. Netão, sobre o problema da luz do 4x4 que está acendeira, acontece quando anda em terreno irregular e apaga somente quando desliga o carro. O modelo é um SR267 4x4 manual 3.0. Aproveitando, onde você encomendou os discos e partilha prêmios, pinças também devem ser trocadas? Obrigado pela atenção. Irapuru, primeiro que souber a luz, cara, é o mau contato do seu veículo, cara. Tem algum mau contato. O fio descascado tem que levar no eletricista. Tem que levar no eletricista, beleza? Nessa situação aí, quase certeza que é mau contato devido a fio descascado, a solenóide com algum problema, enfim, tem que levar pra arrumar. E o sobredisco Brembo, compreendo o distribuidor aqui de Sinop. O ideal é trocar o reparo da pinça assim, tá? Troca o disco com a China e reparo da pinça. Fala pra você aumentar o poder de frenagem dos discos dianteiros, beleza? O ideal, mas não é necessário, mas é ideal, certo? E o pessoal da Brembo veio aqui visitar essa semana e falou assim, não, nós vamos trazer as pinças de freio Brembo também pro Brasil. Falei, para, para, para! Não sabe nem a latinha que é morder? Primeiro vocês mantenham o fornecimento de disco e pastilha pra toda a linha de remanete. Depois vocês pensam fazer pinça, ficaram meio sem graça. Que eu vou falar sobre isso daqui a pouco do Jujo Zeba, pera lá. Falando nele, Jujo Zeba. Ah, é o Jujo Zeba. Netão, num vídeo, uma vez você comentou que a Cardano da Mitsubishi era blindada, para a modificação. Daria para trocar as cruzetas, os rolamentos de alerta também? Sim, Juliano. Mas a cruzeta da Pajero Fu, como é a sua, dura a vida toda, cara. Se eu te falar aqui que o menino tem trocado alguma cruzeta, eu tô, não me lembro de ter trocado, porque uma vez, eu acho que a menina foi uma. Aquela 2004, aquela primeirona, aquela cara quadrada lá. Dura muito. A Pajero da Card já tem lubrificação, né? Tem um vídeo, tem um vídeo, esse vídeo aqui. Pra trás ou pra frente? No meio. No meio. Aqui, ó. O Google, ó. Fica aqui com o Card. Não some igual o que ela fez lá naquele vídeo, ó. Nesse lugar aí. Você viu esse Card, ele clica ali, tem um vídeo do Adakar vibrando na alta, ou na baixa, deixando na baixa, que era uma cruzeta seca. Então, a Pajero Fu tem. Não é isso? E a Adakar tem. Agora fugiu da melhoria, tanto que o Cardano, esse mundo, gente. Quem foi guardando tanta informação, né? Mas daria para trocar, dá. Dá para trocar a alinhada, fazer tudo, beleza? O difícil é achar a peça, a cruzeta, a Pajero Fu, que é difícil. O Juliano Rosa ainda falou assim, ó. Boa tarde, Etão. Será que tem disso que o Bastilha de Cerâmica Brembo para a Pajero Fu também? Juliano, ó. Tem. Eu pedi. Eu pedi dois jogos de Hilux. Cara, eu fiz uma compra de Hilux. Aí veio três jogos, dois da Brembo, Diogão. Aí teve uns clientes que compraram um. E oficialmente aqui na oficina que a gente vendeu, comprou e levou. Para o Pará, para onde, não sei para onde. E foi o do Marcelão. Foi ele que inaugurou. Aí tem, da Brembo tem da R$16,00 diante aí, Diogão? Dá para a Pajero tem? Dá para o Triton ou não? Dá para o Triton, tem o dianteiro e da Cidade do Quadro, o traseiro. Tem da Brembo. Tem. Aí nós pedimos tudo, né? Sim. Mas não veio tudo, né? Não veio porque... Nós pedimos um jogo de cada camionete, certo? Mas só veio isso, como a gente falou. Acho que foi dois entrei da Rai Lox, até 0515. Dois foram entregues. Foi um. Foi entregue e um para o Marcelo. Que é um da R$16,00 diante e um da... O Diogão falou que ele estava para trazer. Então, ô Juliano, isso que eu falei agora, comecei a comentar. A Brembo está querendo fazer pastilha, quando não está nem fornecendo ainda o disco e pastilha. Está querendo fazer pinça de feio o Brembo, que é ótimo, obviamente, e não consegue fornecer de acordo disco e pastilha. Eu falei, vamos melhorar a logística do disco e pastilha, depois tem outras peças, poxa vida. Luiz Carlos Severini. Colou uma borracha em cima do estribo para não escorregar o pé. Luiz Carlos, a gente colocou um antiderrapante. Deixe de colocar em piso. A gente colocou um antiderrapante, beleza? Eu vou testar ela. Quando for testar, eu vou ver. Se precisa ou não, não é nem outra coisa. A gente pensou em colocar aquele... Aquele... A sualha de alumínio, tipo de ônibus. Mas a gente quer ficar meio baiano, né? Aí colocamos um antiderrapante preto. Está lá no estribo dela. Fica tranquilo, mas não vou mostrar agora porque está embaladinho para não arriscar. Renato Pop, Netão. Tem uma Santa Fé 2011 3.5 V6. Estou pensando em trocar o óleo do diferencial e do câmbio. O que você me recomenda? Renato Pop, eu recomendo a troca, cara. Mas tem uma pessoa que se confia no serviço. Vai fazer... Principalmente o câmbio automático. É câmbio automático, né? Vai fazer uma troca com o protocolo águia. Se informa na internet aí se tem... Disco... Se tem filtro para trocar. Já compra o filtro. Já coloca o óleo. Olha, vou levantar o Repsol automático que vai atender... Repsol. Tranquilamente, beleza? Repsol automático. Então, você... Cara, recomendo. E aí, o diferencial, gente. Vai no... Na Pop, então, pessoal. Vai no... Aqui, ó. O homem que foi lá pegar, ó. Automático. Só que ele pegou o Dexon... O ADF3. O ADF6. O ADF6. O ADF6 em... Em alvelo romântico. Como é que ele está aí? Esse aqui? Não, não é o mesmo. O automático tem o 3. Tem o CVT ali. Cabou, graças a Deus. Ah, não, graças a Deus? Não, não, não. Não, acabou, graças a Deus, que vendeu muito. Ah, tá. Verdade, graças a Deus. Graças a Deus, vendeu bastante, rapaz. Troquei um óleo de câmara essa semana aqui. Vocês perceberam o tanto de tanque que estão limpando? Falando em limpeza de tanque, olha o áudio do Júlio Petini falando sobre a eficiência do Max S10 aí, ó. Melhorando até a economia da Permanente. Produto de orgulho. Isso aqui dá um orgulho ter parceria com a Baidá. Vai lá, escuta o Petini aí. Ô, Netão, deixa eu te falar uma coisa. Eu usei o S10 lá da Bardal aqui na Hilux. Aquele dia que eu te falei, 2021, com 32 mil quilômetros. Netão, não é por nada, não. Eu enchi o tanque em Araraquara, cheguei em São José do Rio Preto, São 150 quilômetros e tô rodando em Rio Preto. A caminhonete ficou mais econômica e eu tô impressionado com o silêncio que o motor tá fazendo. Aquele castanhadinho que a Hilux tem de original, nem o castanhado tá fazendo, rapaz. Dá uma seda o batido do motor. Eu não sei se tem alguma coisa a ver ou não tem a ver, mas eu fiquei impressionado. Gostei do produto. Você falou que o S10 não é recomendado na minha caminhonete, que ela é muito baixa de quilometragem, né? É só pra motor que foi limpo. Mas, cara, eu fiquei impressionado. Eu não sei se o produto era pra fazer isso, mas gostei do produto. E ela chegou a fazer aqui comigo, que eu ando bem, mas ela chegou a fazer aqui 11h30 na estrada, andando a 150 por hora direto. Tô dando bem com o bordão. Sensacional, né? Voltando, Renato. Pô, Renato, cara, vai no aplicativo iDrive, na sua Play Store ou na Apple, no seu dinheiro, procura iDrive. Eu não sei se tem pra iOS, mas pra Android tem, que a gente usa aqui. E você vai lá ver a quantidade de óleo que vai no câmbio diferencial e mais a especificação do óleo que usa na sua caminhonete, no seu Santa Fe. Lembrando que lá, no câmbio tomate, por exemplo, a Helium está 10.9, se eu não me engano. Só que pra fazer a troca, gasta-se 15, 16. Lembre-se disso. Ah, Netão, no Play Store está 10, quer que você troca com 10? Olha, eu troco. Não garanto que vai ficar limpo. Eu já expliquei isso diversas vezes em vídeo, né? Não é o caso do Popo, Popo, até mesmo agarrado na orelha e tá no grupo do WhatsApp. Beleza, Popo? Rubens Cardoso, Betão? Sim, é, Betão? Troquei minha fronteira em 2019 por 11W4 2019 com 117.000 km. Já retornando para o rancho, notei que o carro começava a balançar quando passa de 120. Levei novamente na revenda e foi trocado amortecedores, traseiros, efeito de alimento e cambagem. Continua o mesmo defeito, os pneus é Godia, 25, 60, 16, 18. O Adventure, Betão, quem é Betão? Vou, pessoalmente, os procedimentos de alimento e cambagem. Eu fiquei muito decepcionado com a minha negona. Não, não pode falar negona. Fiquei muito decepcionado com a minha mulher afrodescendente de tamanho avantajado. Ô, Ruben, Ruben, meu amigo, é o seguinte. Se inscreve no canal, Betão. Cara, primeiro, você falou, ó, balançar. Foi feito alinhamento, ó, foi trocado o pneu. Mas eu vou fazer feito alinhamento e cambagem. Tá errado. Tem que fazer alinhamento e balanceamento, primeira coisa. Segundo, tira os quatro pneus fora e coloca na baga de balancear e vê se os quatro pneus vão dar balanceamento. Se um pneu pedir muitas gramas de chumbo, fala pro cara desmontar ele e olhar se ele não tem um tip-top, um manchão, uma vulcanização muito grande dentro do pneu. Eu tava na concessionária, em um SW4, vibrava, 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 o pneu novinho. Vibrava, vibrava, meu Deus, o que é isso? Viva, 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 viva. E pediu, colocou chumbo, eu coloquei e tal. Falei, peraí, desmontei e tava lá dentro o tip-top. Nesse tamanho. Olha o que é isso? Vou pegar o seu step, colocar, coloquei o step e resolveu o problema. Falei, ó, esse pneu aqui não serve mais. Deixei no step e fui embora. Então, viu, já falei pra vocês, né? Concessionária é uma faculdade, meu amigo. Então, eu diria que pode ser um manchão ou algum corpo estranho que for tocar no pneu. Se não foi nada disso, tem que balancear e olhar o final dianteiro e freio. Vê freio também, certo? Vê parte de tirante traseiro, cara, tem várias coisas pra fazer. Traz aqui que eu dou pra você. E também faça o caminho BDA de Compostela pra vir aqui, entendeu? E vamos encerrar com ele mesmo. W.W.I.L 26 Ai, ó, se não fosse o Mickey defendendo a W.W.I.L 26 Aí, ó, se não fosse o Mickey defendendo a W.W.I.L 26 Vamos encerrar, senhoras e senhores, agora com o Willow Lisa. O homem do distrito do Sucuri. Nascido e criado no Sinto Sucuri. Ali, na beira do Rio Cuiabá. na praia, aquela praia de água doce comendo jacote comendo boca e uva, chiclete cuiabano, comendo peteada, mujique de pintado se falar W1997 que tem uma mujique de pintado, você fala até assim de alegria pra comer a mujique de pintado ele ali conhecido como homem aranha cuiabano porque a boca e uva é um coco ela tá numa palmeira, certo? ele é o porco espinho aranha porque ele escalador de pé de boca e uva palmeira da boca e uva e não se furava ele tem um verdadeiro couro uma couraça em volta dos braços, super herói super poder W1997, o homem do distrito de Supurim ali, um super herói cuiabano aí ele falou bem assim Betão no final você foi ótimo que riu aí eu falei assim eu tenho impressão que você começou pelo final aí ele falou assim você tá muito ladino porque ele fez o comentário eu coloquei o vídeo sete e meia da manhã quando foi sete e quarenta mais de oito horas ele colocou já o o comentário do final do vídeo e o vídeo de uma hora e meia ele teria que ter terminado o vídeo sete e meia mais uma hora e meia lá pelas nove não havia alguma coisa, né? eu falei então você começou pelo final ele falou assim é muito ladino ladino, senhor é perpicado, inteligente é o W1997 só que ele vai encerrar hoje com chave de ouro tem mais uma dele tem ele falou assim, ó ele só te chamou de Betão porque porque eu sempre que chamo ele de W196 quatro desse aconteceu quatro desse aconteceu aí ele falou assim, ó se não é o Mig nesse canal eu tava lascado obrigado, meu amiguinho mas conta a minha opinião não entendeste está existindo uma venda casada sim muitas oficinas cobram, por exemplo o dobro do valor por uma estopa e é isso que disse sendo que no mercado normal custa 25 a oficina coloca 50 de prática mas a mão de obra não sou casa fique com Deus esse será o último comentário te dando muita polêmica falei, não faça isso continue polemizando não, o W19 não é venda casada, cara é igual o cara é o material de consumo do serviço não é venda casada mude não esquerdize tira essa esquerdada do seu sua mente, meu filho não é venda casada venda casada é outra coisa não é isso isso é material de consumo é você falar pra mim que o serviço de troca de óleo se eu colocar o lubrificante o lubrificante pra você é venda casada ou eu aceitar que o cliente traga o cliente de fora e ele fica depois querendo que eu apague a luz do óleo pra ele a gente trabalha com peça aqui certo? e a gente só atende peça trazida pelo cliente original nem pelas marcas que a gente trabalha por quê? porque se der problema não manda garantir na peça dele quem lembra de um caos de oficina que eu contei esse caos aqui? é, acho que é um caos antigo, né? o, 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 o não se esquece aqui do card, hein? naquele caos ali youtube, ó vem pra trás youtube, ó aqui não esquece do card nesse caos nesse vídeo aí eu contei o caos que a gente fez uma revisão do câmbio do cliente aqui, deu problema nos anel e então original do câmbio e deu problema lá trouxe de volta e veio pra mão de obra o cara mão de obra óleo mão de obra aí ele falou não, mas eu comprei vocês mandaram argumento do cara complicado, né? então, meu amigo que negócio de peça e venda casada não é não é não é não é se você não quiser orçamento da oficina não faz não serviço aí não faz de outra entendeu? ele já aqui já explicou milhão de vezes que a gente se não fala pra você ir lá e fazer essa coisa eu não sou de camionete a gente só recomenda pronto o amigo me deu o boné pra colocar e agora W7 olha a gravidade do que você falou o seu defensor aqui tirou o boné e mandou colocar aí ele falou aí o Marcelão o Marcelão o Marcelão Marcelão tá no Rio de Janeiro lá senhores se vocês quiserem eu mando o áudio pra vocês aqui mas o Marcelo vai confirmar essa história ele tava meio assim na vida no momento a gente teve um eu, ele e a rádio patrulha não tava ali na hora do fechamento da nota da despedida e eu fiz meu testemunho de vida pra eles esse testemunho tem lá no vídeo comemorativo de 100 mil inscritos esse vídeo aqui bem lá pra trás né ó o card só não se esquece o youtube porque eu digo aqui pode esquecer do card e aí eu conto a história do testemunho que eu tenho pra ele pessoalmente mostrei pra ele a bíblia e o meu caderno na época tem esse vídeo também que o Miguel apontou ali e aí ele falou que precisava daquela palavra certo ele tava assim precisando aquela pra Deus falou com ele graças a Deus Deus usou a boca do vaso aqui pra falar com ele muito bem e aí o ele tava pensando o que que eu quero contestar ele tava pensando em vender caminhonete por 125 mil ele chegou e ofereceu pra ter uma pessoa falando dá 125 mil que eu entro antes do protocolo águia ele veio aqui teve experiência com o protocolo águia voltou pra casa essa mesma pessoa ofereceu pra ele 160 mil reais a mesma pessoa ofereceu 160 mil falei pra ele protocolo águia ele até valoriza sua caminhonete é investimento porque pelo que você uma benção né migue olha aí migue você que é um cliente de verdade o que acontece nós dois então o protocolo águia é tão fantástico que é investimento o cliente ele o marcelão ele reaveu o valor do protocolo águia com sobras após o serviço se ele quisesse vender vai vender não não vai vender beleza aí ele falou assim eu sou o feliz proprietário da brancona e vou falar uma coisa sobre o orçamento final o netão junto com a sua escuderia mulher maravilha sorriso mulher sorriso me deu desconto tanto em serviço quanto em peça e eu ganhei de um amigo pro resto da vida amém amém gente chega aqui nós negocia você não vai sair daqui eu só quero que você quando você for fazer o 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 eu vou colocar um boné. E ó. Não, tá. Caminho BDO de Copostela. Ó, de novo. Com o boné. Quando vou fazer sem boné. Ó, de novo. Quando vou fazer? Quando você vou fazer, ô? Caminho BDO de Copostela. Faz apontando pra câmera assim pra ficar mais foda, vai. Peraí. Mas faz de verdade, faz de verdade, vai. Quando vou for... Vai. Quando vou for... Quando você for fazer o... Caminho BDO de Copostela. GOOOOO. Então, quando for fazer a Caminho BDO de Copostela, se prepara, vamos deixar sua caminhonete. Que lindo. Que lindo. Vamos ver o vídeo. Vamos querer comprar de você. Eu falei pro Marcelo assim. Marcelo valorizou 15 mil reais também lá feito. Valorizou bem mais. Beleza? Então, pronto gente. Tamo junto. Tranquilo aqui. Aqui você será bem atendido. Jamais será lesado. Não tem venda casada. Não tem nada. É verdade. Aí o W87 ficou meio sem graça, mas tudo bem. É, tá bonhoso. Talvez você não saiba, mas eu sou um dos primeiros inscritos desse canal. Verdade. Verdade. Já fiz duas manutenções. Verdade. Ele sabe até o número do episódio, ó. O 740 e o 952. Lá na oficina do Betão. No Betão. Não só por isso, mas me credenciam fazer as brincadeiras. Pois ele sabe do que estamos falando e também o tenho como amigo. Irmão em Cristo, pois reverenciamos os mesmos deuses. Amém. Amém. Inclusive isso me levou até ele. No mais, é pura brincadeira saudável. Exatamente. Ele me chama, ele faz aquele nome de Betão, porque eu fui chamando ele de um homem de sucuri. Inclusive ele foi lá no grupo do WhatsApp dos membros do canal, dos membros. E ele falou lá minha história quando eu ir pra Sinop. Se vocês querem ver essa história, você tem que entrar no canal, certo? Virar membro e entrar no grupo do WhatsApp. Aí eu quei entrar e depois eu conto a história, mas enfim. Tá lá ele falando. O público, como é que eu tenho o trauma dos 4d56. Essa semana, falando nisso, o Dimas, o Dimas. Falando nisso, o Dimas mandou um vídeo. O Dimas mandou um vídeo, o Dimas, o Dimas. Olha que ó. O Dimas também fez com a minha verdade com a Postela. E aí... Assiste o vídeo do Dimas aí. Que beijinho doce que ela tem. Que beijinho doce bem? E o Dimas, que ela tá fazendo lá no Ducos. Que beijinho do Dimas? Como que a pessoa de Triton você trocou já na vida? E aí a gente tava discutindo do 4d56. Eu entendi que eu tinha postado uma foto do 456 Que eu estava trabalhando com muito carinho Ali na frente da oficina Muito carinho, você quer ver essa foto? Vira mesmo, está lá no grupo de membros E aí, rapaz Eu falei, olha que carinho eu trato o motor 456 E o Dimas pegou todo o motor de Triton E eu respondi para ele Como se fosse 456 Teve uma época aqui Senhoras e senhores, que a gente trocava Olha, eu vou falar aqui, vai parecer mentira Mas era de 5 a 10 O cabeçote por semana Era uma coisa absurda A gente nem se soltava mais a corredentada Só amarra ela do lado assim, tirar o cabeçote Colocava outro, colocava ele e tampa, tchau Era a linha de montagem Era questão de dois por dia, fácil E aí Eu tive uma ideia na época Eu falei, poxa, com tanto cabeçote Tinha uns 40 cabeçote empilhado assim, tudo de alumínio Parecia que tinha esse clássico aqui Pegasse esse cabeçote, derretesse E comprasse uma matriz e fizesse novas Com esse alumínio Aí eu fui viabilizar esse projeto Concorrer com a China, não dá Concorrer com a China Uma favela na Espanha Se eu não me engano, na Europa também não dava E era melhor comprar Da China mesmo É muito caro para produzir no Brasil Cara, isso aí tem os encargos, as coisas Enfim Mas tive a cidade de tanto que trocava com a 10 56 Tanto que trocava Parou porque realmente Eu penso não comprar Esse dia veio uma, né, Diogão? Esse dia, né? Uma branca Fez o que mesmo, pastilha? Que foi? É pré-dianteira Pré-dianteira E aí fez um serviço aí Mais motor dela Tem uns 3 ou 4 vídeos de motor 456 no canal aí Certo? Tem uma pageira sem força que a gente arrumou Se couber o card, eu coloco neste vídeo aqui Adão! E aí, bom interessante Tem uma outra pageira também Que foi dando defeito em cascata Defeito, 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 defeito Depois o cara teve a capacidade de vender Aquela caminhonete Eu falei pra ele que não prestava Ele teve a capacidade de vender pra ela Falando pra pessoa que tinha garantia Só veio aqui com problema Eu falei, não tem Por causa disso Voltou lá, deve ter dado a briga 456 é nojento, gente Nojento, nojento, nojento Amém? Você é nojento Porque você tem o meio de papo Não, é só o motor É só o motor Que eu me defender Ah, tá Eu defender Ô, 456 Eu tô falando do motor, né? O WG não O WG é meu amigo Uma hora eu vou marcar com ele Uma fechada lá no sucuri Pra gente comer pente com matite Lá no sucuri ali, ó Ah, falar nisso Eu tô Vocês estão assistindo esse vídeo Sábado de manhã E eu estou na casa da minha mãe Nesse exato momento, beleza? E aí eu fiz um vídeo Pretendo fazer um vídeo Da viagem E vou passar pelo Do estrito do sucuri Com a Geralda Olha só Que beleza, hein? Vou fazer uma tomada lá Você vai ir com a Geralda? Vou com a Geralda Vou dizer Você vai ir com a Geralda? Tá, queria ir com você Lá no mercado da sua mãe Lá no WG 97 E eu vou virar o seu futuro Sim, eu vou mandar um vídeo Pra você quando eu chegar lá Vamos encerrar? Beleza, senhoras e senhores A Geralda tá no style Vocês viram aí O Diogão tá no comando do ataque agora O Diogão vai agarrar na aldeia Eu sou até de fogo, hein, Diogão? Você cuida a oficina Como se fosse minha Eu não sei como é que eu me pergunto Suas coisas Como se fosse sua, hein, Diogão? Como se fosse sua, Diogão? Vamos lá Comiga o nosso máximo patrimônio Já? Vou dar um vídeo sabadão Eu já tinha colocado já Vamos lá? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Senhoras e senhores Cara, o inscrito nosso aqui Falou Vai ter vídeo da minha camionete Eu falei Poxa vida, cara Não vai Porque essa aqui É aquela SW4 ali Que tá Eu viajo amanhã Certo? Como é que eu vou fazer Um vídeo completo? Sabe que eu podia fazer Um vídeo parcial dela? Não, né? Vou falar pra ele Assistir esse pedaço aqui Da camionete, ó Os parafusos Devidamente higienizados Alojamento do filtro Limpo aqui Conexões Coletor Olha aí O protocolo Águia De Descarbonização Defretor do radiador limpo Aqui Olha aí Tubo de água Tudo lavado Olha esse coletor Gente Olha isso Olha isso aqui Olha isso E seria uma satisfação Pro cliente ver a camionete dele Receber o protocolo Águia Né, senhoras e senhores Mas tem vídeo Que eu não consigo fazer Beleza? Vou deixar registrado aqui O vídeo Aquela Vocês viram agora Testei aqui Saiu a Geralda ali Essa aqui Tá fazendo serviço ainda A irmã gêmea A Geralda tá prontinha ali Prontinha pra ir A Zizetop chegou Mais uma peça original pra ela Aí, Marcelão Olha que chegou pra ela aqui Reservatório do Para-brisa Vai ter mais de seis meses Que nós pediu Agora que chegou E mais uns acabamentinhos aqui Ah, a mangueira Do negócio original Olha aí A mangueira original As barnições Certo? Cinto de segurança Tudo original Meio de Japan Beleza? Chegou esse aqui, Marcelão Faz Zizetop E aqui tá a caminhonete Que é lá Que eu tô mostrando pra vocês Que vai receber Todo o talento Tratamento aqui Daquela aqui Beleza, amigão? Infelizmente Nosso inscrito O Luiz Fernando Pediu o vídeo Mas eu não consegui fazer Mas é isso aí, né? Tem dia que a noite é assim O troubadão vai ficar ali E Sensacional, hein? Fala nos comentários aí Eduardo Pessoal Eu coloco aqui Pra entregar ela Um adesivo preto Ou um branco Aqui no para-bris Na frente ou atrás? Fala nos comentários aí Não sei Cenas pós-créditos Com certeza Vocês devem estar perguntando Quanto que é o valor Da revisão da Geralda, né? O valor da Geralda Eu não vou contar, não Ó, a chave dela já tá aqui Com o chaveiro Da águia Olha lá Netão, quero ganhar Um chaveiro desse Netão Vem fazer serviço aqui Eu vou fazer o seguinte Vou mostrar o tamanho Da OS dela Olha o tamanho da OS dela Olha quantas folhas de OS Ela tem Olha isso aqui Uma Duas Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove folhas de OS Essa aqui é a OS da Geralda Aí, ó Tá com mão dos mecânicos A gente tá fazendo É a varredura Uma varredura da Geralda Aqui, ó De fora a fora Certo? Pra Quando chegar Quando O Eduardo colocar a mão nela Se sentir Literalmente Estar em outro carro Tranquilo? E eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o adesivo da águia Tô precisando colocar ele ali, ó Branco ou preto Tem que ser preto, né? Mas preto não vai aparecer Vai? Não sei agora, hein? Vamos pensar em algum lugar aqui Vamos pensar em algum lugar Não é mesmo? Certamente que sim Senhoras e senhores SW4 500 mil quilômetros Tava dando soco no câmbio Não andava Patinando E olha isso aqui Com óleo novo Meu Deus do céu Acabou o soco Acabou o soco, gente Impressionante, hein? Impressionante Rapaz Eu vou te falar Esse câmbio de Toyota aí É foda Olha quem Olha aí Olha o James White Gosta tanto aí Olha aqui Que abri esse nó Olha só Que beleza Passei na frente aqui Só pra mostrar pra vocês Cena pós-crédito De vídeo de sabadão Rapaz Mais um câmbio ressuscitado Esse aqui eu andei antes Mas não filmei Queria ter filmado também, né? Rapaz O caminhete é outra caminhete Descarbonizou Essa aqui descarbonizou Ele pô Limpou o tanque Do colo de câmbio Outra caminhete Outra Simplesmente outra E essa aqui Eu senti o antes e depois, hein? Essa aqui Eu senti o antes e depois Impressionante Pra esse óleo repsol É bom, hein? Esse rep tá doido Motorista Rapaz O troço é bom mesmo, hein? A oficina tá do outro lado Da BR Eu tô aqui do lado Tô do lado É Indo, sim Seguindo o sentido O sorriso É Pará Aqui, ó Indo pra frente Seguindo pra lá Você chega no Pará Sentido pra cá Você vai pra Cuiabá E a oficina tá ali, ó Rapaz Olha Nossa Que diferença Que diferença Mais um serviço Rapaz, na oficina Existe isso Tem a regra do dois Toda vez que acontece uma coisa Acontece em dupla Essa regra do dois Vale pra muitas situações E a oficina é regra Acontece uma vez Acontece duas Sensacional, senhoras e senhores Sensacional Aqui é a rua da oficina Vocês já conhecem, né? Os membros do canal Então anda por sinop Então Então pronto, gente Tô vendo esses testes aqui Andando pra vocês Entendeu? E aqui, ó Tô mandando, ó Caminhonete Olha aí Uma coisa Descantecindo do sol Daqui a pouco ele me liga Ah Queria fazer uma revisão aqui, ó Eu falo Tô fora Né, Tivas? Cara Senhoras e senhores É outro veículo Impressionante Então dessa vez aqui Eu andei antes da caminhonete Poder ter registrado o momento Realmente Vou começar A registrar Olha Nossa querida Águia do mecânico aqui Olha aí Que beleza São vocês A gente vem aqui, ó Ó Garbosa A Geralda Ali Amanhã segue pra Cuiabá Sensacional, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí